Fala, ilustre! Tudo bem? Oi, meus queridos! Eu sou o Prâncio de Cristo E eu sou a Carla E hoje é dia de Color Darts! Dia de estudar Ross Draws e tudo que ele tem a nos ensinar Então, bora lá! Solta a vinheta! É pra já! Olha que louco! Again! Oh, yeah! Sejam muito bem-vindos, meus queridos ilustres! Hoje vai ser bonito, a gente vai estudar junto aqui O que Ross Draws tem pra nos oferecer Enquanto isso, vamos curtir Por ouvir O tema de entrada aí Do evolução diária, então Quem tá na área Já vai dando aquela joiada bonita E vai dizendo da hora que você tá assistindo a gente Enquanto A gente vai preparando o barco aqui Fazendo um tintinho milionário para vocês Maravilhoso! Nossa, que a treta é muito boa, hein? Parabéns! É nóis! Maravilhoso! Quem não sabe o que está acontecendo nesta semana Exatamente nesta semana A gente está fazendo um especial Com lives todos os dias Com o tema pintura digital Ok? O primeiro dia a gente fez O que a gente fez no primeiro dia? No primeiro dia a gente Deu o del dos brushes Ah, é? Tá certo! Primeiro dia eu mostrei aqui os brushes Que eu utilizei No livro Pirata Zumiro Pra quem não sabe O livro do Pirata Zumiro É este livro aqui Que está vendo Nas livrarias Curitiba Basta você colocar Pirata Zumiro com L Aqui, ó Zumiro Livrarias, tá? Coloca aí no Google Você já acha Dá pra você Comprar e ter em casa E eles entregam pra todo o Brasil Ok? Então Os brushes que eu usei Neste livro aqui Eu apresentei pra vocês Ok? Os principais brushes Tem muita coisa que eu usei Aqui esporadicamente Mas Os principais brushes Eu mostrei aqui Como que eu utilizei eles E eu ofereci também Pra vocês baixarem Vocês podem ainda baixar O link tá na descrição Dessa live Ok? Você tem ali um link Escrito Você já baixou Os brushes gratuitos? Então ali você consegue Se inscrever Na lista da evolução Coloca o seu e-mail lá E aí você vai receber O acesso a esses brushes Que eu usei No livro do Pirata Zumiro O segundo dia Foi uma pintura De observação Então eu peguei uma foto No caso foi uma foto Do evento Do fenômeno Da Aurora Bureal Fiz uma representação Através das cores No Photoshop Mostrando todo o passo a passo De como fazer Esse estudo de cores Esse é Um tema Que eu abordo também No curso do Photoshop Extreme Pra ilustradores Tá? Depois a gente vai falar Um pouquinho mais Sobre esse curso Hoje a gente vai fazer Um quadro aqui Da evolução diária Que é O que aprendi com Então é um quadro Onde a gente tem Uma pessoa Um artista Ou até um movimento Que a gente vai estudar Esse movimento Estudar esse artista E pegar alguns ensinamentos Que a gente possa aplicar Na nossa arte Hoje então O que aprendi com É com Ross Drowse O ilustrador Que também é um youtuber Que anda bem pra caramba Tem uma arte Muito maneira E a gente vai estudar Aqui essas artes Do Ross Drowse Aqui com vocês Beleza? É isso aí É hora de vocês Soltarem aquela Joiada Bonite Então Então Quem chegou Vamos dar um oi Pra galera Que já tá aqui com a gente Já tem 20 pessoas Ao vivo Então já dá aquela Joiada Bonite Compartilha Chama mais amiguinhos Cadê o oi do Raul? Fala Fala ilustre Vem cá Na hora que é pra falar Fica com vergonha Fala 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 Olha aqui pro papai Aê Ah tem um detalhe aqui Hoje Estamos ao vivo com a gente A galera do Instagram Então olha só A gente tá no Youtube Agora Beleza No Youtube Também tá acontecendo lá A gente tá olhando Os bate-papos Mais do Youtube Mesmo que a gente não tem como Ficar gerenciando tudo Mas A gente agradece demais A presença de vocês E se vocês quiserem Trocar uma ideia com a gente Bora lá pro Youtube Que daí ali A gente consegue ler Os seus comentários Beleza? Maravilha Então galera É Já Joiaram Essa Live Já mandaram Aquela joiada Bonite Também Compartilharam Compartilham Nas suas redes sociais Pode ser no Insta Pode mandar um stories ali Pode mandar um like ali Do Um direct Sei lá Um live ali Do Facebook Daí Ele não fica na sua Timeline Se esse é o problema Se você não tiver problema com isso Também deixa na sua timeline Pra chamar mais gente pra cá Beleza? Então compartilha essa live Pra mais pessoas Terem acesso Ao material Da evolução diária É isso aí Eu vou abrir aqui também No Instagram Vai se vai abrir Eu vou Maravilhinha Decidido Tá decidido Show de bola Tá decidido Porque hoje Claro que Hoje vai ser diferente Eu vou tentar interagir bastante Até porque é um assunto Que eu adoro Que é falar sobre ilustração E é por isso que eu Tô também na evolução diária Por isso que eu Larguei mão de tudo E fui Pra evolução diária Logo de uma vez Então é Falar sobre ilustração Adoro Adoro Falar sobre outros artistas E dar opinião Adoro Dar opinião Gente é coisa de mulher Entendeu? Toda mulher gosta de dar opinião É isso Yeah Então salve salve Especial pra todo mundo Que tá aqui Salve salve Triki Yasmin Danilo Caio Nozaki Marlon Triki de novo A Karina O Bruno Bruno Tortelli Quem mais tá aqui Que já deu O João Dias Pô, uma galera Kelvin Rafa Maravilha Ó, quem ainda não Se inscreveu no canal Da evolução diária Então Se inscreve aí Tá? Se inscreve Ativa o sininho Pra você receber as notificações Ok? E se você quiser Saber de mais coisas Da evolução diária Tem a lista da evolução Que tá na descrição Dessa live Você se inscreve lá Você coloca o seu e-mail Você vai receber por e-mail Várias notificações Inclusive Agora há pouco A gente mandou a notificação Pra todo mundo Que nos segue Na lista da evolução Sobre essa live Ok? Então vamos dar oi Pra galera que tá aqui Com a gente Oi Tainan Oi Ronaldo Oi João Dias Oi Bruno Oi Maria Luisa Oi Marlon Oi Cisco Oi Triki Nosso querido Batman Terra Batman camelado Para mim Será sempre Batman camelado Bruno Tortelli Vocês viram o que acontece Quando a pessoa fica no celular? Rafael de Souza Vocês viram o que acontece? O que? Eu acabei de dar oi pra todo mundo Que você tá vendo Oi agora Olha que menininha Ai que linda Eu não tinha dado Mas é que ela é muito simpática Ela gosta de dar oi pra todo mundo Oi pra todo mundo Oi Vamos continuar Oi Rafael Oi Jessica Oi Danilo Oi Karina Oi Nozak Nosso querido Oi Danilo Oi Oi Tainan Oi Yasmin Um salve Bem especial Já vamos começar Salve Pra live inteira Pra Yasmin Porque eu sou de 300 mil salves Então Yasmin Um salve geral Pra live inteira Pra você minha querida É isso aí Maravilha Então vamos lá Vamos pro conteúdo Viu? Adoro Beleza? Daqui a pouquinho Fica aí Porque a gente Vai falar um pouco mais Sobre também O nosso curso De Photoshop E de pintura digital Que está Em promoção Tá? Tá num descontão Maneiro A gente vai falar Sobre isso depois E a gente vai Lançar Mais um desafio Como foi lançado ontem Ontem foi Num supetão Hoje a gente vai lançar Mais um desafio Ok? Pra quem quiser Um desconto ainda maior É uma É uma Mas esse desconto é maior Só pra quem está aqui na live E quem acertar E quem acertar Se acertar Se acertar Fechou? E tem que comprar também Durante que está rolando o desconto Não adianta que esse desconto Vai acabar Vai ser aquele quiz Do tipo Eu estou pensando Em um número de 1 a 2 mil Qualquer Só que não Vamos lá Maravilha Então Bora lá Vou compartilhar a tela com vocês Compartilhar 1, 2, 3, 2, 1 A galera me ama Eles não se importam Que eu não escutei A Karina falou Que ela estava dando atenção Para o seu filho Ó O Danilo perguntou Da luvinha Luvinha é porque Eu sou um cara Que suou demais E na Sentir que isso Fica travando Fica embaçando Então eu prefiro usar a luvinha E já Resolve esse problema Não engordura Também a tela E é isso aí Maravilha Então vamos lá Hoje A gente vai aprender As maluquices Desse cara aqui Ross Drowls Aliás Quem não conhece Ross Drowls Tá Ele tem um canal Aqui no Youtube Ou ali no Youtube Para quem está aqui No Instagram Chamado Ross Drowls Exatamente do jeito Que está escrito aqui R-O-S-S-D-R-A-W-S O link para o canal dele Também está na descrição Dessa live Ok E ele é muito bacana Porque além De mandar muito bem Nas artes Ele apresenta De uma forma Muito cativante Por mais que você Nem entenda Em vez você Dá umas risadas Você gosta Do conteúdo do cara Porque Enfim É um dinamismo Muito bacana Funciona pra caramba Quem chegou agora Manda aquele Sabe aquela Jaira Bonite E Bora lá Vamos aprender Um pouquinho Vamos discutir Um pouco de arte Hoje aqui com vocês Então Não estamos aqui Detalhe importante A gente não está aqui Para cagar regra Tá galera A gente está aqui Para aprender Junto com vocês Fazer algumas observações Em cima do que a gente Compreende Na arte dele E a gente está aberto Para ouvir as observações De vocês também Então É super importante Que vocês Coloquem nos comentários A opinião de vocês Também Sim galera Falei pro Franço Hoje vai ser muito legal Porque eu acho Essas minhas perspectivas Durante essa live Que esse chat aqui Vai bombar Só que eu não quero Só bombando Aqui qualquer coisa Eu quero bombando A galera participando Mesmo do conteúdo Fechou galera Fechou Posso contar com vocês Eu quero ver a galera Comentando das artes Que a gente vai mostrar Aqui do Ross Então Bora lá Então Vamos começar Eu vou começar Eu não vou ficar no Instagram 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 Eu vou começar mostrando Já umas patadas dele Aqui Espera aí Não era essa patada É essa patada Aqui Uhul Né Só pra dar Que era Tudo bom Tudo bem com vocês Oi Diogo Oi Outro Diogo Outro dois Diogo Diogo Verro E Diogo Gonçalves Oi para os dois E oi Danilo Não sei se eu tinha te dado Oi também Mas oi E oi de todo mundo Nossa Então vamos lá Olha só Eu tenho missão Gente Estava com saudade Das missões Fátima Cadê ela Você mandou missão Então aqui Estão Algumas artes Do Ross Eu tenho mais aqui selecionadas Mas vou mostrar primeiro Essas aqui Só pra Introduzir um pouco Então quem é Esse caboclo Ele tem uma característica Bem legal Até eu não tirei Print disso Mas vocês podem ver No canal dele Depois Depois Que pra Talvez pra todas Essas imagens Não Essa aqui não Mas Pra grande parte Das imagens Ele Ou ele Ou alguém Pousa 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 Pousar Não Pousa Pousa Eu não sei falar E ele E ele manipula Primeiro a imagem Da pessoa Ele muda um pouco A fisionomia da pessoa Depois ele começa Depois ele começa a desenhar Em cima Criando Uma Uma arte Puts Bem característica dele Assim Então Tem alguns Alguns vídeos Que eu assisti Tem outros que não Mas a grande maioria Ele faz Nesse formato Tá Onde Ele Onde ele Pega as fotos Das pessoas E Em cima dessas fotos Ele faz a sua criação Tá Então É muito legal Por exemplo Essa aqui Essa do Pocahontas É um amigo dele Que é um armário Assim O cara é um negão Forte Assim E ele Fez essa pose Aqui E ele O Ross começou A trabalhar em cima Dessa imagem Mesmo Ele começou A trabalhar em cima Dessa imagem Mesmo Modificando Um pouco Femininizando Um pouco A imagem Até o ponto De ficar Realmente Pô Bem feminino Bem delicado Bem interessante E cara É impressionante O resultado final Que ele atinge Com essas pinturas Que ele faz Maravilha E uma coisa Que a gente já consegue Notar Assim De cara Sem Deixa eu puxar Para baixo Aqui Sem 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 Pensar muito Só de observar Essas imagens É que ele trabalha Com cores Bem fortes Um pouco Até radiantes Cores bastante Saturadas Então isso é muito legal Porque Tem muitos artistas Que trabalham O oposto Trabalham com cores Que não são tão saturadas Cores que Deixa eu só diminuir Esse cara aqui Acho que vai ser um pouco melhor Então Tem artistas Que trabalham Com cores Menos saturadas E que Marcam Presença Por causa disso Tem Um certo Renome No trabalho Por causa disso No caso dele Ele vai para o caminho O oposto Ele trabalha com cores Bastante saturadas Então olha Esse céu Aqui De Lilo Stitch Até aqui embaixo É super saturadão A pele Da Lilo Aqui Em alguns pontos Vai estar Bem Vocês estão conseguindo Ver o quadradinho Aqui né Tá mais para a direita Aqui no campo De Das cores Aqui ó Então esse vermelho Tá quase na ponta Quase no limite Só que ele faz isso De uma forma que fica Pois é Porque cara Eu vou falar já Minha primeira observação Quando a gente vai Às vezes Sei lá De uma Eu vou contar um segredo Vou contar Posso contar? Eu acho que sim Eu espero que ela Não é segredo Mas é uma curiosidade De uma época Quando a gente Trabalhava Com um serviço E aí a gente Tava com a produção Muito carregada Muito, muito, muito Muito carregada E a cara Tava ajudando a pintar Gente Olha isso Pintar no Photoshop Ajudei a pintar E uma coisa Oi Aqui, aqui, aqui Ai gente Do Pocan Tipo Recinte a repórter agora E o mais legal Que daí Quando eu ia escolher As cores O mais legal não Tipo Eu nunca escolhi As cores bem saturadas Porque eu acho que Tipo Na ilustração Fica legal Eu gosto de tons Mais pastéis E aí Enfim Ficava escolhendo E o Ross Faz o nome Então o contrário Cara Ele pega cores Extremamente saturadas E deixa ficar Tipo Rinda É E até Ele tem aquele Aquele fator Que não pode faltar Em nenhuma ilustração Nele Que é o Color Dot Que é Quando ele dá Aquela saturada Mais forte Ainda nas cores Então além de Já pintar Com as cores Um pouco mais saturadas Ele vai lá Ainda Acrescenta Isso Com o Color Dot Que é uma função É um blend mode Da camada Então por exemplo Aqui só pra Mostrar pra vocês Ele pega Assim Uma camada Uma nova camada Deixa essa camada Aqui no Sub Sub exposição Aqui de cores Aqui tá em português Mas lá É o Color Dot E aí Até eu pegar Um brush Mais rebondão Aqui Aqui ó Jogar um Um tom Mais arrosado Aqui por essa parte E com bastante Saturação Esse tom Ele escolhe um tom Bem saturado Aqui pra fazer Esse efeito Deixa eu jogar um pouquinho Mais por baixo Pra vocês verem Aqui E aí quando ele passa Claro que tem que Tomar cuidado Porque algumas partes Já vão ficar Super saturadas Então talvez baixar Um pouquinho a opacidade E mandar ver Nesses efeitinhos Aqui ó Que dá essa Brilhada aí Então é um efeito Que ele cria Em todas as artes Dele Pra dar esse Toque de luz Assim né Então você percebe Que no rosto dela Aqui ó Tem uma coisa Bem suave Uma coisa que tá Brilhando um pouquinho Mais aqui O próprio Guminessência Dessa mão dela Desses raios Aqui Tudo criado Não criado Com isso Mas amplificado Através desse efeito Olha tudo gente Olha quem tá Na nossa live Fazia muito tempo Que eu não via O biscoitinho Oi rechadinho Olá rapaz Meu querido Um brinde padrão Seja bem vindo A nossa live Que incrível Você aqui Adorei que tava Fiquei mais feliz agora Então a primeira coisa Que a gente vê Na arte do Ross É essa Saturação das cores Que é muito legal Que isso é uma coisa Que eu pelo menos Sempre evito E ele vai lá E destrói Ele vai lá E faz O contrário Fica super bacana Funciona muito bem Assim também Então é legal Ficar atento pra isso Essa possibilidade De você trabalhar Com cores saturadas Sempre Testando Acho que é legal Testar Às vezes você vai Tentar fazer Ah agora vocês Não estão vendo Pô que bom Às vezes Você vai tentar Fazer isso E não fica Exatamente como Você gostaria Que ficasse Então é legal Testar isso E com calma Fazer alguns Pequenos estudos Cara O mais legal Dei assim Também Uma outra observação Que eu acho Muito foda Ele Não faz Grandes cenários Certo Tipo Pra não pensar A opinião Tipo A cabelo verde A samurai Enfim Não são cenários Complexos Mas cara Ele faz com que Se torne cenários Incríveis Exatamente Então Uma observação Muito bem Bem Muito bem observada Que eu vou observar Deixa eu pegar um Pincelzinho aqui Pra notar Algumas coisas Deixa eu pegar aqui Esse Esse pacotinho aqui Pera aí Só um pouquinho Cadê o meu Eu não tô Ignorando ninguém Gente Eu juro Eu tô aqui Eu tô Eu quero chocolate Tá lotado o vídeo Sobre animação 2D A gente pode só fazer Um vídeo de observação Porque na verdade O Francisco não faz Mesmo ele sabendo O conceito Mas ele não faz Mas podemos fazer Um vídeo falando sobre É Se a gente tiver Se eu vou participar Do desafio Do Nas Reis Eu vou tentar Com o Raul de Férias Tá meio doido Mas eu vou tentar Ó O Biscoito Quer fazer Uma live Com você Uhul Partiu Partiu Não entendi Essa Então vamos lá Segundo ponto Que eu observo Assim quando eu vejo Já Uma coisa que a Káfi Falou é real Os cenários Cenários Simples 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 Mas que impactem Na ilustração Por que será que impactam? Vamos tentar dar uma olhada Nisso também Percebe que ele trabalha Com uma questão De Dar uma Dinâmica Uma Movimento Para a cena Por mais que às vezes A cena seja Meio parada Por exemplo Essa aqui A cena é uma menina Agachada no chão Posada Para a foto Praticamente Só que Ele tem alguns elementos Alguns poucos elementos Aqui algumas folhas voando Algumas partículas No ar E até Os borrões de luz Aqui Que eles indicam Um pouquinho já De movimento Fora Todo esse movimento Que faz O próprio cabelo dela Então Olha esse caminho Do cabelo dela Aqui Já indica Não é uma coisa Estática Parada Ela podia Estar com o cabelo Simplesmente caído Assim Isso aqui Já ia deixar Um pouquinho Mais estático Essas folhas Aqui Podiam estar Um pouco mais Assentadas Poderia ficar Um pouco mais Estático Também Mas ele Faz O contrário Ele consegue Deixar Com que Às vezes Posições Muito simples Muito pacatas Tenham essa Explosão A Jéssica Falou aqui Já que o Fernando Está falando Sobre poses E ele trabalha O gestor Muito bem Mas cara Ele dá uma dica No canal dele Dos desenhos Que ele faz Porque ele chama Os amigos Tudo bem Que é interativo E etc Ele faz Vídeos bem legais Mas cara O que ele faz Ele pega uma foto E eu até falei Para esses caras De fotos Muito simples Porque não são Posições De breve Posições Bem simples Mesmo Às vezes Parece que ele pegou A mais simples De todas Que ele fez Só que o que ele faz Ele aproveita O gestor Daquela foto Então uma ótima dica Para a galera Que tem dificuldade Também Em fazer desenho O gestor Por fazer estudo De fotos Uma coisa Que é muito legal Também É que ele traz Então esses elementos Que compõem a cena Viu grande Leva lá O nosso pequeno Então ele traz Elementos Que compõem o cenário De uma forma Que também Traz esse digitalismo Então por exemplo Aqui Tem uma Arborezinha Com pétalas Voando Como se tivesse Muito vento Tem muitas coisas Que ele traz Como se fosse Umas magias Então esses raios Claro que tem que ver Tem que ter um pouco De a ver com o personagem Então por exemplo Aqui a A Arlequina Então ela Ela tem Ela está numa pose Já que tem bastante movimento Você vê Aqui pelo Movimento que está fazendo A saia E a blusa dela O cabelo dela Também aponta para lá Tem várias coisas Que jogam esse movimento Nessa direção Certo? Isso já traz Só nisso Já traz O movimento em si E ainda Ela trabalha Ele trabalha Com um monte De elementos Aqui Que compõem Essa expressão Que ele está criando Essa arte Com as cartas Voando Com algumas coisas Que a gente não identifica Exatamente que forma Que é Mas como se fossem Umas luzes E aqui é uma coisa Mais como se fossem Cartais Uma coisa mais Uma obra Realmente Mais Artística mesmo Então é muito legal Esses elementos Que ele traz Para criar um Desnomismo na cena Isso É muito impactante De verdade Outra coisa Que ele já comentou Eu até vou colocar aqui Esse cenário simples E também rola Então Por que que rola Esse cenário Como que ele faz Esse cenário simples Ficar impactante Então ele traz Elementos Deixa eu colocar Uma flechinha aqui Aí Ó a rosinha Para destacar Então Ele traz Elementos Que compõem Na cena Mas com Bastante Dinamismo E direcionando Nosso Olhar Para algum ponto Tá Ele até comenta Sobre isso Sobre essa questão De direcionar O olhar Do espectador Muito obrigado E aí Por exemplo Cara Tem aqui Ó Eu até Dei um print Num dos vídeos dele Calma Deixa eu só apagar Esse cara aqui Maravilha Então eu dei até Um print Num dos vídeos dele Que é esse aqui Que é esse aqui Desse da menina Enquanto ele estava fazendo Ele estava explicando Sobre a questão De direcionar O olhar Do nosso espectador Através Desse Caminha Que ele criou aqui Então o pé Então o pé dela Começa ali fora Da cena E o corpo dela É como se fosse Uma grande massa Que aponta Para Aponta o nosso olhar Faz nosso olhar Se encaminhar Para a região Mais importante Que geralmente É da cena Que é o rosto Então a gente Então a gente É direcionado Para cá Para o rosto dela E é legal Que olha só Aqui ó Tem um fundo Um pouco mais escuro O que cria Um contraste Mais forte Entre ela E o fundo Percebe que aqui Está um pouco mais claro Não tem tanto contraste Então aqui ó O tom Para ver pela 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 quadradinha Aqui ó De cores O tom que está aqui É muito parecido Com o tom que está aqui Certo? Lá em cima O tom que está no fundo Tem uma distância Bastante grande aqui Tanto Na matiz Quanto Na intensidade Da cor Na saturação E no brilho dela O que causa Um Um contraste maior Então é bacana Que o nosso olhar Percorre Daqui para lá E de cá Para cá Para se conectar novamente Criando essa espécie Desse triângulo E daí você pergunta Cara mas Eu não Fico olhando O caminho Da imagem De um ponto Até o outro Depois eu paro Depois eu vou Isso daí O nosso cérebro Faz essa conexão É uma coisa que é Quase subjetiva A gente não Não lê dessa forma Exatamente Não pensa nisso A gente Experimenta isso E ele explicou isso Eu estou trazendo O que ele realmente Falou nos vídeos dele Então O nosso cérebro Não Às vezes O nosso espectador Não Não entende aquilo De uma forma Racional Ele experimenta aquilo Por isso que é importante Você entender Como que você vai Conduzir o olhar Da pessoa Para aquilo que é Mais importante Na cena E isso ele faz Com bastante Maestria Outra coisa Aqui Com relação A direcionar O olhar Ele faz isso Também Em várias Cenas Dessas Aqui Então por exemplo Aqui no Pocahontas Você percebe Que tem Essa seta Tem essa seta Aqui Que aponta Para a mão Dela E aqui No caso Dessa cena Até o passarinho Aqui que é o Fitch Ele está Apontando Também Está olhando Para a mão Então Tem alguma coisa Muito importante Aqui Ainda mais Porque está brilhando Está azul Então Nessa cena Ele quis dizer Que ela tem A magia De conversar Com os elementos Da natureza E tudo mais Com o vento E essas coisas Com as folhas E tal Por isso que Todas essas Essas Esses arcos Conduzem O nosso olhar Para cá Para essas mãos Dela Que está Inclusive No centro Da folha Então Outra Forma De contar Um pouco Disso Desse direcionamento Que ele faz Aqui Mais uma vez Tem aqui Uma seta Aqui Tem uma seta Aqui Então Ele está Trazendo também Atenção Para cá Para a mão Dela Que tem Uma espécie De magia Acontecendo E até Até se você olhar Aqui o cabelo dela Se você parar Para pensar O cabelo dela Também faz Um certo tipo De caminho Tanto Vindo para cá Quando indo Para fora Mas de certa forma Muitas coisas Conduzem a gente A olhar Para cá E é isso Que a gente Pode criar Nas nossas ilustrações Pensar Em caminhos Em formas De a gente Conduzir o olhar Do nosso espectador Para alguma coisa Que esteja importante Na cena Beleza? O que vocês estão falando? Sobre o Ross Draws E sobre o que a gente Aprendeu com o Ross Draws E quem está gostando Dá uma joela Bonita agora Ah que bom Temos 44 pessoas Nesse momento Assistindo a gente Compartilha E chama mais pessoas A gente Outro tinha mais pessoas Então Eu acho que está contando A galera compartilhar Então chama mais Chega mais Vamos lá Então Deixa eu anotar aqui Outra coisa Que ele faz Então É essa Questão de trabalhar A atenção Do espectador Para algum ponto específico Fazer com que O espectador Caminhe esse olhar Esse aqui é Tipo da Lido? Não Essa é a Moana Essa é a Moana? Então Conduzir O olhar O olhar O olhar do espectador Aqui tá Para Opa Para o que É importante Eu tenho uma observação Também Do Ross Ross ele quebra Uma barreira Muito forte Que alguns ilustradores Tem E que tipo Ai meu Deus Não pode manipular Imagem Ai mimimi Não sei o que Manipulação de imagem Não é ilustração Claro galera Há manipulação E manipulação Certo? E de certa forma O Ross Ele ilustra muito bem Porque tem vários Vídeos dele Que ele faz Desenho do zero A Lido Por exemplo Foi do zero Então você deve ter Uma pegada bem diferente Assim né Mas ele A maioria Não sei Não vai ser a maioria Mas enfim Muitos dos vídeos dele Ele começa com uma manipulação De imagem E cara Ele faz isso de uma forma Fala pra caralho Porque na verdade Ele faz Uma manipulação de imagem Mas também ele Redesenha Em cima da imagem Acho que é muito louco O que ele faz Na verdade Mas eu acho assim Tira um pouco do preconceito Essa coisa de tipo Ai mimimi Não vamos manipular imagem E etc Entendeu? Que tem várias pessoas Que mandam super bem Manipulação de imagem E arrasam Um outro exemplo Que eu sei Que é um cara Que não é tão bom Quanto o Ross Com todo respeito Mas é o nosso amiguinho lá Que faz tudo Ele que ensina Ah o Weber 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 Simeone Já vi também As manipulações de imagem dele Que são muito boas Ele até ele nos fala Ele não é excelente Mas ele se vira muito bem Porque ensina É muito boa A imagem muito bem Ó Uma coisa que eu acho Muito legal Aqui falando sobre Essa versão da Moana Aqui É Olha que maneiro A estilização Que ele faz Esse acabamento Que ele faz Sem definir as formas Então por exemplo Aqui tem uma Uma questão Do braço dela Que não está super definido Pois ele até Tem uma versão aqui Com a água Com todo esse movimento Criado pela água Que é É impressionante É É muito massa Assim Mas ele traz Também algumas artes Até tem aqui Ó Umas artes Meio artísticas É Aqui ó Tem esses retratos Aqui ó Onde ele tem um acabamento Show de bola Aqui ó Só umas Uns rabiscos Aqui fazendo uma Aqui até não tanto Só acabou aqui Mas olha que legal Ele tem os acabamentos Bacanas Assim Não bloca Toda a ilustração E talvez Seja pelo modo Como ele Começa a pintar Eu não sei se vocês Já viram os vídeos dele Mas ele Em vez de Por exemplo Deixa eu pegar aqui Um pedacinho Então aqui ó Deixa eu pegar um Pode ser esse aqui ó Então ele pega aqui ó Pra fazer um personagem Ele não exatamente Vai blocar toda Toda a ilustração Por exemplo Contornando o rosto Vai pinta aqui o rosto Depois faz a massa Do cabelo Certinho Ó que beleza Que cabelo lindo E daí pinta esse cabelo Nossa gente Olha que bonito Que programa Nossa desculpa Mas eu tenho que perguntar Karina que programa Que era esse? O que? A Karina falou que esses dias Ela caiu um vídeo Que você tá num programa de TV Desenhando apresentadora Qual dele será? Será que Será que Será que A tanta é essa a voz? É Então ele não faz dessa forma Não bloca as cores O que que ele faz? Ele faz uma pintura super solta Pra demarcar Sem pensar inicialmente Nas arestas aqui ó Nos contatos de uma parte com a outra Assim ó Então ele faz Deixa eu colocar um pouquinho mais Galera foi o que eu fiz ontem Eu fiz exatamente o que o cara Falou pra eu fazer E não deu certo O link do grupo Viu? Ah Ó então Foi o que eu falei Ó Se quem quiser entrar no grupo Me manda inbox O número que eu adiciono Beleza? Ó então ele faz uma marcação Bem solta assim De início Quando ele vai fazer A O personagem Aquilo que ele tá pintando E fica bem Bem solto assim Mas bem Bem zoadão Claro que ele trabalha Com uma line art Por trás Um esboço por trás E aí então Ele vai preenchendo Esse esboço Com uma pegada Bem solta E aí ele vai Aparando Só vai definindo Algumas partes E outras partes Ele não define Tanto assim Isso eu acho Que é muito legal Porque ele cria Esse dinamismo Na finalização dele Né Então você percebe Assim ó Deixa eu ver se tem Alguns exemplos Tem umas partes Também definidas Né Mas aqui mesmo Tem algumas Algumas folhinhas Algumas coisas Aqui que Tem um monte de rabisco Que nem essas folhinhas Aqui ó Do top dela É Não Tem algumas partes Que é definida Tem outras que são Um monte de rabiscos Né E aí você Bate o olho Você compreende O que tem ali Né Isso é muito legal A roupa aqui ó A roupa dela Aqui também Olha só que legal Tem várias partes Aqui que são Uns rabiscos Muito loucos Assim ó Só dando a intenção Da iluminação Dando a iluminação E sabe que ele estudou Artes plásticas Artes visuais Ah então talvez por isso Né Que ele tem uma pegada Bem forte disso Porque isso é muito De artes visuais Assim né Acho que é artes visuais Que ele fez Alguma coisa de arte Uma faculdade de arte É Tá Tá rolando ali Deixa eu ver Tá Tá rolando Yeah Show de bola Então Essa questão Esse processo Esse Esse módulo Como ele começa As pinturas dele Faz com que A pintura fique bem solta Isso é muito legal É um desafio muito grande Pelo menos pra mim É um desafio muito grande De fazer Entendeu E Sem falar nas cores Aqui também Né Dessa finalização Aqui ó Da Da moana Pô Tem uns roxos Uns azuis aqui Muito legal Assim Ó o ombro dela Não é bem certinho Né A line art Não tem uma line art Né São várias manchas Que compõem Aqui a mão dela Aqui ó Também São várias manchas Que a gente compreende O que tem ali Mas não necessariamente Tá super renderizado Né Já o rosto aqui ó Já tá mais Mais bem renderizado Né Então ele dá atenção Pra aquilo que realmente Precisa ter uma definição Mais 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 clara E outras coisas Ele deixa mais Mais como manchas Mais que representam Já Aquele que ele Precisa Contar Aquele que ele Precisa mostrar Na administração Linda Lindemais Essa é uma outra Observação Que eu concordo Karine Eu acho que deve ter Alguma coisa Na genética Desses asiáticos Outra coisa Deixa eu só Anotar esse ponto Que eu falei aqui Vou pegar esse verdinho Aqui de novo Então Quatro Ah que legal O Marlon falou Que essas cores Soltas Você mostra Nos módulos Do Photoshop E que fez ele Amar esse estilo Ah que massa Aquela Na pintura De observação Também né De trabalhar Com manchas Ah Então Método de De pintura Iniciando Por manchas Dá sim Caio Dá pra fazer Estúdio Observação De cores Através De lápis De cor Aquarela Qualquer tipo De Sim De pintura Alguns Materiais Vão ter Algumas Limitações Com relação As cores Por exemplo Em lápis De cor É muito difícil Você conseguir Tons tão saturados Assim né Então ele tem Uma certa Limitação Mas equilibrando Bem as cores Você consegue Fazer bons Estudos De cores Tanto na aquarela Quanto no guache Quanto no lápis De cor Sempre vai haver Alguma limitação Daquela ferramenta Mas é possível Fazer sim E o mais legal É que cara Vendo o vídeo Dele Assim Também tem Umas sacadas Que nem tipo Do Pocahontas Não sei se você Falou sobre isso Já Mas aqui Do Pocahontas Tipo Ah Eu tô com Pocahontas Tipo Ela tem Aquela coisa Lística Indígena Tipo Falar com os animais Então tipo Ah Vou criar magias Então Daí tipo Ele fez a pira Na mão dela Isso é muito legal Sabe Ele tem umas intervenções Muito Tipo Uma visão Dos personagens Muito legais Que é muito dele Assim né Uma coisa Que é muito legal Que tá presente Em quase todas As ilustrações dele É A questão Da divisão Bem clara Dos planos Mesmo Nesses Retratos De personagens Da Disney Que é só O personagem Em um fundo E alguma coisa Acontecendo ali Mas ele tem Uma definição Muito clara Dos planos E os planos Seriam o que? Deixa eu colocar aqui Então Aqui então Tá o elemento Principal Vou colocar Só o principal Aqui Então O elemento Principal Ok Atrás Desse elemento Principal Tá um background Tá um background Então O fundo né Nesse background Aqui no caso Da pequena sereia É o mar Com algumas plantas Aqui no fundo Tem até Um sub Um sub De planos Aqui né Então Mas O elemento principal É a pequena sereia Aqui Então tem alguns peixes Nessa Nessa segunda parte Aqui ó Vou colocar aqui ó Peixes No caso da pequena sereia Aqui tá Aqui no fundo No background Mesmo Lá atrás Então tá o oceano Com algumas Silhetinhas de peixes Tem alguns raios Do sol Tá Então Aqui é o fundo Mesmo da imagem Geralmente um céu Ou aqui a água Tá E aí tem na frente Do elemento principal Mais um plano Aqui Que seria O primeiro plano né Então Primeiro plano Segundo plano Terceiro plano Quarto plano Muitas vezes ele tem Só três planos Mais evidentes Mas É muito legal Que muitas vezes Ele coloca esse primeiro plano E o que dá O dinamismo na cena Por exemplo Aqui ó Na pequena sereia Ele tem aqui No primeiro plano Algumas plantas Aqui ó E elas tão Bastante desfocadas Né E até um pouco escuras Pra trazer a atenção Principal Pro elemento Principal aqui Ninguém tinha reparado Nessas plantas Aqui também ó Você tem aqui ó Vegetações Aqui já tão Um pouco mais próximas Essas vegetações Tão mais próximas A A Pocahontas Essas aqui Tão mais próximas Do observador Aqui né Então elas Estão bastante borradas Então seria um Primeiríssimo plano Né Aqui um primeiro plano Aí o O segundo plano aqui Que é o Elemento principal Aqui também tem um Primeiríssimo plano Ó E aí Essas plantinhas aqui De trás ó Estão lá atrás Estão no fundo Então Seria Um terceiro plano Né E aí o fundo mesmo Que tá tudo desfocado Lá atrás Com o Como o Background Com o último plano Certo E é muito legal Essa coisa Que ele faz Aqui ó Por exemplo Tem um elemento Que vai do Primeiríssimo plano Ao Plano principal Né Então Ele vem aqui Da frente E Vai entrando Até encontrar Com o elemento Principal Mesma coisa Esse aqui ó Vai indo lá pra trás Assim Isso é muito legal Né Daí tem outras coisas Aqui atrás Umaas magia Uma coisa assim Aqui tá bem claro Isso né Primeiríssimo plano Que esses troncos Aliás Tem até umas folhas Aqui ó Bem desfocadonas Bem desfocadonas Também tá um pouco Desfocado Certo E tudo isso Eu também mostro Como você faz Esses planos Como você trabalha Com esses desfocos Tem vários tipos De desfocos Que você pode criar No Photoshop Cada um tem Um porquê De estar ali Tudo isso Eu mostro também No curso do Photoshop Né Extreme Então Aqui daí Tem um segundo plano Que seria esse tronco Que tá um pouquinho Mais próximo dela O terceiro plano Que é ela E aí Um quarto plano Nossa Agora que eu vi Aqui ó Tem um rabo Aqui da Do Do tigre lá Né Será que ele é na Água Não É um rabo Aqui ó Daí ele deve estar Aqui pra cima Assim ó Saca Tá saindo Não tem lógica É não Ele tá aqui ó Daí ele tá aqui em cima Assim Ele é gigantão Assim Você vai pegar uma árvore Ele deve estar aqui ó Ó Tem um rabo Tem um rabo Céu Amor Tá faltando Ah Tem uma super observação Também Você vai fazer isso agora Também Ele sempre Zoa Com óculos E bigodinho Ah É bigodinho É Isso aí Cara A gente tá conversando com vocês Vocês conversarem com a gente ó Até isso que eu ia falar agora O Divas falou que as composições As artes do Ross Tem uma pegada de pôster promocional de games Yeah É bigass E também Talvez seja também pela bagagem dele Porque ele já fez É Concept Art Pra games Pra Pra Publicidade E pra um monte de coisa Então ele trabalhou já em muitas coisas assim Que Ele teve que usar essas habilidades dele Então ele trabalha muito bem Com os planos Galera Estão gostando Estão gostando dessas Essas dicas Essas avaliações Tá fazendo sentido pra vocês Eu quero saber se Tá bacana isso Se tá agregando alguma coisa pra vocês Exatamente Porque na verdade isso também é uma super dica Uma coisa que o Francis mais faz É estudar E ele Uma forma Uma das formas de estudo dele É Analisar os desenhos de outros artistas Que ele tem que meia pra caralho Assim Então Tá aí uma dica de estudo pra vocês Yes Peguem né Coisas assim ó Vocês Peguem esses conceitos Essas dicas Que vocês vão pegando Ou que eu tô dando pra vocês aqui E tenta aplicar Tenta fazer da sua forma Tenta assistir um vídeo Pra ver como que a pessoa faz Né Você pode buscar o seu caminho de estudo também Exatamente Porque às vezes até algumas pessoas Têm medo de procurar E ficar analisando E observando desenhos Da galera Porque Ah eu vou plagear Etc Não cara Isso não quer dizer Que o Fredor Ross Que ele vai plagear Na verdade Ele vai pegar os pontos positivos do Ross E tentar aplicar Por exemplo Que nem o Color Dot Que eu sempre vejo ele Colocando nos desenhos dele Cara Isso faz toda a diferença Então ele pega uma dica Super legal do Ross E eu tenho a minha forma De aplicar isso também Eu não trabalho com tanta saturação Que nem ele Eu só uso o Color Dot Pra dar um brilho E uma coisinha mais Pontual Ou pra alterar um pouquinho O tom daquilo que eu tô desenhando Pra dar um charme Ah que legal Então ele trabalha já De uma forma diferente E com a mesma função Do que eu Então isso é legal Você vai adaptando Pra aquilo que você gosta Pro tipo de arte Que você gosta de fazer Ah cheio de bola A galera tá curtindo bastante Chegou aí a Mari Do Fundão De Oi Mari Uhul Yes Seja bem-vinda Yes Chega mais Quero ver aquela lustra Que você fez pra cá A gente tá quanto tempo Nessa live? 47 minutos Esse negócio tá errado Então né Não A gente começou Um pouquinho mais tarde A gente começou De esperar Uma 9h15 9h15? É 8h15 Cadê a cadeia do desenho Ele não terminou ainda Desenho da cá Ainda Ó Tá saindo Tá ficando bonito Tá galera Vocês vão gostar A Mari falou Que pra você fazer Mais dessas dicas Que são muito boas Massa Pra ser na zona do conforto Aí Tem mais uma dica Aqui ó Oi É Aí a Aí a Maria Luiz Escreveu que ela nunca Tinha parado Pra estudar desse jeito Ela achou O máximo A Jace Tá gostando bastante A Jace Falou que ela gosta E achei engraçado Como ele faz As poses dele E usa como referência É sensacional Essa é a parte melhor Do Do Ross O Timastral Comentou aqui Que Ele faz Que é super solto Sim O Fred até comentou Sobre isso Que ele faz isso O próprio O sketch dele O traço dele É super solto Presentinhos Presentinhos Eu quero Eu quero Presentinhos Eu tô querendo Yeah Depois eu lendo sim Carina Pode deixar Uau Gostei disso Oba 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 Maravilha Vamos lá Mais alguma coisa Você quer acrescentar Mais alguma coisa Nos comentários Você é linda Você é minha inspiração Bora lá Bora lá Vamos lá O que mais Que a gente pode aprender Tem uma coisa Que ele mostrou Num vídeo E eu dei uns prints Aqui Que é Isso aqui Não Não é esse aqui Ou é Não Ainda não Esse aqui Maravilha Então Beleza Esse aqui Não Esse aqui Ele também Deu uma ideia Muito legal Que a gente Tava pensando em fazer Que é justamente Desse desenho Lembra Do vídeo Ah é Boa O que vocês acham O que vocês acham Porque esse desenho Que está na tela agora Era um desenho De um inscrito dele O inscrito mandou O desenho Bem diferente Disso aqui Bem diferente E ele desenhou A versão dele E o desenho do inscrito Ele fez um redesign Fez um redesign O que vocês acham De a gente fazer isso também Vocês iam curtir Gente Iam curtir Um redesign Do Francis Numa arte sua O que vocês acham Hum Hum Hein Hein Uou Olha lá Então Enquanto vocês pensam Sobre isso Eu vou Mostrar mais uma dica Que ele dá Desses efeitos Que ele cria De iluminação Que é super bacana Então Um dos efeitos Que ele sempre aplica Nas ilustrações dele É o Ring Light Pra quem não sabe Aqui ó Vou escrever aqui Ring A galera quer Óbvio Então fechou Eu já pensava Como que a gente vai fazer isso Pra vocês mandarem Os desenhos pra gente E a gente vai fazer isso Então Então o Ring Light É a luz de recorte Aquela luz que vem de trás Da gente Ou um pouco de lado E recorta aqui ó A nossa A nossa silhueta né Então isso é muito bacana Pra ilustração Que dá aquela destacada Dá uma brilhada Naquilo que você tá dizendo Ele mostra um exemplo aqui ó O antes Sem o Ring Light Aplicado E o depois Com o Ring Light Aplicado Antes Depois Antes Depois Antes Depois Super legal E aí É bacana que Nesse vídeo Ele mostra Um pouco de como Que ele aplica isso né Eu vou mostrar aqui Pra vocês também ó Vocês querem que eu mostre? Eu quero Posso mostrar? Pode Será? Tá Pergunta pra eles Mostra ou não mostra? Grita Grita Ah Mas tem que ser com essa voz Ah E é uma de gigante Oh Vida boa Opa Ó Falou a senha Ó Mostra a girivita Então já era Vamos mostrar Então beleza Eu vou fazer um Um sketchzinho rápido Aqui só pra Ó galera Só lembrando aí Tá Só lembrando que Fica aí até o final Que tá rolando Desconto aí do nosso curso Todo mundo já sabe Mas Nessa live Vai rolar Uma pessoa Pra pessoa que acertar Vai ganhar um desconto Maior ainda Do nosso curso A gente vai soltar Uma enquete Tá Aqui E quem acertar O primeiro que acertar Vai ganhar mais um super descontão Do nosso curso Então fica aí na final Cara Se o Francis canta bem Como assim gente O Francis tá das músicas Ele começou na verdade Na música primeiro Do que do desenho Alguém sabia disso? Então o Francis pensava que Ele pensava não Ele achava que ele ia ser músico Ao invés de ser ilustrador Eu não sou Qual é? Não trabalho com música Mas eu sou músico Mas é muito Ele tenta muito bem Muito obrigado Muito obrigado Ele compõe muito bem Eu tenho várias músicas Muito obrigado Ó Olha Fico muito feliz Com essa Sua homicidação Então fazer uma coisa Que Uma pessoa que Me inspira demais Aqui Sabe como que eu Como eu era chamada No colégio? De Maria Palheta Não De namoradinha do Francis Também Depois que eu comecei A namorar com você Mas realmente Eu era Maria Palheta Pra tu ver, né? Aqui ó Vou mandar já uns Ô caramba Maria Palheta Sabe a Palheta Tocar violão? Maria Palheta É aquela agonia Que só pega Pela e banda Era eu Deixa eu colocar Um pouquinho Mais de dureza Nessa palavra Ó Tá perguntando Se ele acertar E ganhar o desconto Ele pode doar Pra outra pessoa? Pode, né? Por mim pode Se essa pessoa For comprar Pode Esse termo Eu nunca tinha ouvido falar Maria Chimbinha Não Nunca ouvi falar Chimbinha? Ah Maria Chimbinha É a Como que é? No cabelo Não é Chimbinha A mulher É É É É que a K demora Pra pegar as piadas Galera Vocês não estão ligadas Me deixa Vou fazer só um Ah Caio Você tá querendo Tá afim de comprar o curso? O mais possível Rápido Diga aí Tá afim de comprar o curso? Opa É nóis parceiro Já estamos aqui Já estamos aqui a uma hora de live Uma hora de live E temos 43 pessoas assistindo Galera Estamos super felizes Muito obrigada a todos Que estão aqui Então quem já nos deu Aquela joiada Bonite pra gente Já dá aquela Boa Joiada Bonite Compartilha Porque a gente ainda tem Um tempinho ainda Pra Pra rolar Essa dessa live E porque a gente tá fazendo Uma semana incrível De conteúdos Galera Olha que legal A gente tá fazendo vários conteúdos A gente escolheu Com muitos carinhos E amores Conteúdos Voltados Pra pintura digital Pra Pra não Porque Nós estamos dando Descontos E esse desconto Tá acabando Uma oportunidade de desconto Pra quem quiser adquirir O nosso curso Do Photoshop Extreme Para ilustradores Alguém aqui Não sabe Quem é esse curso Quem é É boa Já vi uma pessoa Com certeza Tem alguém aqui Que nunca ouviu falar Do nosso curso Se manifeste Nesse exato momento Quem é o curso Gente Ele é um bebê Que eu falei Ele é uma pessoa Entendeu Eu me ponto Eu vou ensinar Dois princípios Que o Ross Mostrou Nos vídeos dele Que eu anotei Que eu vou mostrar Pra vocês Então segura as pontas Que eu já vou Mostrar O que que tá rolando Eba Um abraço Pra você também Renato Chegou agora Seja muito bem-vindo Meu querido Joiada Bonite Para nós Um abraço Pra você Manda aquela joiada E bonite Então O Caio Falou que ele Ele é novo Com o Caio Também Seja muito bem-vindo E ele não ouviu falar Sobre o nosso curso Esse curso É um curso de pintura Digital Ele vai do básico Ao avançado A gente tem vários Alunos Aqui A Karina É O A Mari A Mari Tava aqui também Era Não lembro mais Que ele tava aqui Que é nosso aluno Mas a gente Tinha um Um dos outros Aluninhos E É Explica você Eu tô meio Tipo me envolvendo Com a língua Hoje É o seguinte É um curso De vídeo-aulas Já gravadas E é Bastante completo Sem querer me gambar Já me gambando É bastante completo Porque Primeiro A primeira parte Do curso É toda voltada Pro Photoshop Então eu mostro Ali as coisas Que a gente Como ilustrador Precisa saber Precisa entender Pra poder executar Nossas funções De ilustrador Eu fiz esse curso Primeiro Só pra Contextualizar Porque quando eu fui Quando eu comecei A ver Algumas artes Digitais Isso foi lá Em 2007 2008 Eu Pô Comecei a Ficar Até assustado Assim com Aquilo que era possível De fazer Com a pintura E Que eu não fazia A menor ideia De como Conseguir fazer E como chegar Nesses resultados Então eu fui Fazer um curso De De pintura De pintura não Desculpa Um curso de Photoshop E aí Quando eu fiz Esse curso O curso era voltado Pra Simplesmente Pro Photoshop Pra quem Ia Aprender o básico Do Photoshop Então eram Algumas coisas De recortar Imagens De mexer Com A ferramenta De texto Era super 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 Básico E pra aquilo Que eu precisava De entender Como fazer Uma pintura No Photoshop E coisas Desse sentido Cara Não tinha Nada Não tinha Nada Então Eu Fui Fui tocando Barco Fussando Aprendendo Por conta Vendo Vídeos Até na época Na verdade Não tinha tantos Vídeos Não tinha A força Do YouTube Ainda Não tinha A força De cursos Digitais Nem cursos Presenciais Quase Não tinha Curso De Photoshop Na época Assim também Então Cara Foi Na raça Mesmo Fui aprendendo O que eu podia E aprendendo Tentando traduzir Aquilo que eu já entendia Da arte Tradicional Pra arte Digital Então Foi Seguindo por esse Caminho E aí Beleza Cara Depois Como eu segui Aplicar Consegui entender Fui me desenvolvendo Na arte E Agora Já com Quase 10 anos De carreira A gente resolveu Criar um curso Voltado Pro ilustrador A gente começou Com essa intenção Um curso de Photoshop Voltado pro ilustrador Então A princípio A gente não ia nem ensinar Sobre a própria ilustração A gente só ia Mostrar pras pessoas Cara Como manipular Como usar o Photoshop Mas voltado pro ilustrador Então Como criar Os brushes Como trabalhar Com smart layers Como trabalhar Com os blend modes Das camadas Como trabalhar Com as camadas Primeiro Então a ideia Era criar Um curso Pro ilustrador Certo Só que daí A gente foi sentindo Nos alunos Uma necessidade Muito grande De aprender Sobre a pintura digital Porque a galera Ainda chegava No curso Muito crua Não chegava Com o entendimento Mais avançado De como fazer A pintura digital Então Sobre valores Sobre Como fazer A luz e sombra Funcionar Então Tinha muita dificuldade Por conta da galera De fazer A pintura digital Acontecer Então a gente Ampliou o curso Fez então Pintura digital E Photoshop Tudo voltado Pro ilustrador Tá A princípio Você falou Que ele era Um curso Para ser só De Photoshop Falei Então Eu estava falando Com as paredes Então Agora A gente está Numa fase Onde o curso Já está Terminado Já está Finalizado Lá Todo disponível Para quem quiser Aprender A pintar Digitalmente Quem quiser aprender A Quem quiser se desenvolver Como artista digital E trabalhar Para a ilustração Ou Simplesmente Fazer isso Por uma questão De hobby Tem muitas pessoas Que não trabalham Com a ilustração Diretamente Mas que Estão no curso Porque Querem levar A ilustração Como um hobby E é muito legal Porque todas as aulas Elas já estão gravadas Então são aulas Ao vivo Você vai entrar Numa plataforma Numa área De milímetros Você vai ter O seu login Sua 100 Então é um ambiente Seguro E lá vai ter Acesso a todos Os vídeos São 11 módulos Divididos Entre Photoshop E pintura digital E também Além de todo O curso De todo o conteúdo A gente tem Alguns bônus Que a gente fornece Nesse curso Para complementar Esse curso Muitas pessoas Elas A gente escuta Muito o que vocês Têm para dizer Então alguns cursos Que a gente Alguns cursos Que a gente tem São graças Ao que vocês Estão pedindo Então a gente escuta O que vocês estão falando E a gente Acaba executando Alguns cursos Relacionados a isso Então para complementar O curso do Photoshop A gente acabou criando Um curso de Line Art Específico de Line Art A gente até disponibiliza Esse curso completo Ele é um curso Que pode ser usado Tanto digitalmente Quanto tradicionalmente E a gente também Disponibiliza Esse curso Para ser vendido Separadamente O curso dele É R$147 Mas comprando Quando o Photoshop Você acaba ganhando Como bônus Além disso A gente também Fornece os nossos Dois queridinhos Os nossos dois Packs de brushes Que a gente tem O pack de aquarelo digital E o pack de grafite digital Os dois Que a gente também Disponibiliza para venda Cada um custa R$47 Mas também Fazendo a inscrição No curso de Photoshop Vocês também ganham isso Como bônus Além disso A gente também disponibiliza O nosso ebook Da cópia criação Então para aquelas pessoas Que tem dificuldade Na hora de criar Também uma outra dor Que a gente observa Muito grande Dos nossos seguidores Então a gente Acabou fazendo O ebook Da cópia criação Que é um passo a passo De como o Francis cria Além disso A gente também tem O grupo fechado Do Facebook Para vocês interagirem Postarem lá Tirarem algumas dúvidas Está lá Outro bônus Bem legal Que esse bônus Não é a gente Que fez O nosso grande parceiro Que é da Forblu Eles são especialistas Em finanças Eu sou formada Em gestão financeira Graças a ele Então eles fizeram Um bônus Exclusivo Para os nossos alunos Que é de como Precificar Então é bem legal É bem direcionado Para aquelas pessoas Que têm dificuldade Depois que você começa A estudar Você vai querer Trabalhar com isso A gente sabe Que a maioria das pessoas Que seguem a gente Querem sonho Em viver da ilustração Então a gente pensou Nesse bônus Para complementar isso Então tem um bônus De como precificar E além de todos Esses bônus Além de todo o curso Além de todos Esses bônus Essa semana A gente está disponibilizando Um bônus Que ele está Com vencimento Agora para acabar Ele está para acabar Esse bônus Esse bônus não Esse cupom de desconto Então além dos bônus A gente também Está fornecendo Um cupom de desconto O curso inteiro Ele fica 12 vezes De 79 reais Porém Com o nosso desconto Ele está saindo Por 12 De 49 reais Então a vista Ele sai 49 reais Ou você pode 490 a vista Desculpa 490 a vista Ou você pode parcelar Em até 12 vezes Tanto no cartão de crédito Ou você pode também Pagar no boleto Ok? No boleto Só você não tem como Parcelar Você paga a vista Porque a gente também Não é a gente Que estipula isso Que a gente contrata A Eduz Que é uma própria forma Super segura Para a segurança de vocês Ok? Então a gente O pagamento é Pela Eduz E o mais legal Depois de tudo isso Que a gente já falou Que o curso tem Vocês também Têm uma garantia Tá? Se por algum motivo Vocês entraram no curso Por algum motivo Vocês vão gostar E o curso Que a gente vai fazer E o curso Vocês tem 30 dias Para recorrer E pedir o seu dinheiro Investido de volta Ok? Então Vocês pedem direto Lá na plataforma Ou pede para a gente Que a gente Reembolsa vocês Através da plataforma Ok? Então é isso Então o link Está na descrição Dessa live Então corre galera Aproveita Para vocês conseguirem O bônus Tá? Clica lá no link Vocês vão ser direcionados Para a página de vendas Do produto E lá tem um Inconezinho embaixo Lá que diz Cupom de desconto Clica lá Embaixo do valor Embaixo do valor Exatamente Depois o Francis vai abrir Aqui e pode mostrar Para vocês Embaixo do valor Tem lá o cupom de desconto Clica lá E escreve Ilustre Tá? E daí já vai gerar O cupom de desconto Para vocês E vai baixar O desconto Que a gente está dando De 300 reais Ok? Vou ler aqui um pouquinho Dos comentários agora Para não dizer Que a gente não Né? Isso aí Agora que eu Ah, gente Vai catar um pouquinho Eu não apreciei a atenção Mesmo porque eu estava Lendo os comentários Tá? Você A Karina falou Você fica muito rápido Lega quase uma hora Só para fazer O que você fez Isso é É prática, né nega? Uau Uau O Patrick falou Eu achei que era Um speedpaint Rolando enquanto eles falavam É verdade Isso é gosto A Karina falou Ah, Caio Não usa um pente Tudo sai Photoshop é melhor Cara, tem gente Tudo pente Tudo sai Gosta bastante Mas já vi pessoas Mas já vi pessoas também Que era um pente Tudo sai Então, né? Quando a gente estiver preparado Você entra nessa Com a gente Ó Deixa eu Posso complementar Aqui então Posso me dar Atenção K Tô lendo Tô lendo Cássia De qualquer forma É legal Dar uma Manipulada Se ficar muito forte Ou muito fraco Daí é sentido No desenho Então Tá aqui Uma ilustra Do Francis Tá E aí A gente vai jogar Uma ring light Que é a luz De recorte Só um pouquinho Tô aqui Deixa eu só Colocar umas sombinhas Aqui que estão faltando E o Osbaldo Aqui no Foquim Já tem o curso Então é uma joiada Muito mítica A Carina também Tem o curso Jota Pelo amor de Deus Vai no banheiro Ó E quem Uma coisa que é legal Também Que a gente sempre fala Meu Se você tá em dúvida Se você quer fazer o curso Ou não Pergunta pra galera Que já tá no curso Né? Talvez eles vão poder Te explicar melhor Do que a gente Sobre Sobre o curso Né? Que maravilha Caio Então fica com a gente Espero que você Revolve bastante Cada vez mais Ó Então aqui ó Deixa eu mostrar Primeiro Um dos aspectos Bem legais Que o Ross Passa pra gente Uma delas É a questão A questão Do Do Das Ah tá Só respondendo Aqui a pergunta Do Diogo Que ó Caio Gosto muito E me aperfeiçoei Bastante Na técnica Do grayscale Esse método É citado no curso? Deixa eu lembrar Em que momento Que eu falo sobre isso Mas tem Eu falo sobre isso Só que eu não vou Muito a fundo Nesse método Porque ele eu mostro Também com base Naquilo que eu aplico Também Não tem nenhum módulo Falando exatamente Sobre isso Eu não lembro Exatamente Mas em algum momento Pode ser que eu Fale sobre isso No curso Outra coisa Que é legal De pensar É que esse curso Ele pode sofrer Grades E aí todo mundo Como já sei Já sofreu vários A Jack está aqui Cara Eu acho que ela já Acompanhou por várias Fases desse curso Exatamente E aí todo mundo Que já está Já investiu no curso Se por acaso A gente Vamos colocar Uma matéria nova Uma parada nova Aqui Todo mundo Que faz parte do curso Como vai estar Acessando uma Plataforma De acesso A esse conteúdo Vai sofrer Um upgrade Junto Então você investe Uma vez E tem Melhorias constantes Até Por causa dos Feedbacks Que a gente recebe E Esqueci o nome dele É Diogo E Diogo Cara Foi o que eu te falei Tem os 30 dias De garantia Se você quiser Adquirir o curso E testar Para ver o que você acha Testa E daí vai tirando As dúvidas com a gente E se casando Mesmo assim Você Tem Ficou com mais Alguma dúvida Enfim Então Chama a gente Em box Trava uma ideia Para a gente A gente vai te ajudar Te dar uma dica Te ajudar No que for preciso Oi Gabriel Meu querido Sozi Tudo bem? Ele falou que ele adora Fazer com esses Olhos tortos também Nossa O Sozi tem um Trabalho sensacional Ele também É nosso aluninho Lá do Cateau Yes Olha galera Segue aí o Sozi Segue a Karina também Que tem um desenho Que pode dar pra cacete Segue a Jac Que também tem um desenho Que pode dar pra cacete Gente A gente só tem aluno Crohn Jesus amado A Mari Você falou de Mari? A Mari também Que é um desenho Que pode dar pra cacete Que pode dar pra cacete Eu gosto de pintura digital Então Ah tá Não Não É pintura digital Alguma coisa Você pode aplicar Alguma coisa Você pode Alguma coisa Você pode Alguma coisa Porque o Jorge dele Fala sobre pintura digital Que pode dar pra cacete Só pra ilustrar essa ideia Meu Deus do céu Fique quieta Não Agora eu vou reivindicar Ai meu Deus Agora foi bom Eu vou reivindicar Porque hoje no almoço Ele falou Amor Hoje eu preciso que você interaja mais comigo Tá? Um dos outros dias não Mas hoje eu preciso Eu tô fazendo isso com a Cate Então fica quieto Acabou pra mim galera Acabou pra mim Caiu a casa Caiu a casa Agora Ferrou Ferrou demais Olha lá Vamos lá Então um dos pontos Que ele fala Sobre a questão de você Ter uma silhueta definida E detalhes Dessa massa Que você criou Pra traduzir Alguma forma Em algum elemento Definida As vezes você tem Por exemplo Aqui Aqui na barba Eu tenho uma massa Uma massa Aqui Vou contornar Essa massa Deixa eu aumentar Aqui um pouquinho Essa massa Tá assim Tá quase sem Sem uma definição Do que exatamente Seria isso E a gente não Precisa Necessariamente Principalmente dependendo Do tipo de arte Que você tá criando A gente não precisa Criar Barba por barba Aqui ó Pelo por pelo Pra dizer Que tem uma barba Aqui Mais uma coisa Mais uma coisa que é legal Pra você ter Um volume Na sua ilustração É pegar pelo menos O limite Dessa forma Deixa eu pegar Uma corzinha aqui Um pouquinho mais clara Pegar o limite Dessa forma E passar um pouco Dessa impressão Da textura Da textura Que tem aqui Então vou fazer uma coisa Bem malucona Aqui Até porque Esse é um desenho Cartoon Bem cartoon E não Seria muito legal Ter uma barba Super realista Mas é legal Trazer alguns pontinhos Aqui Nesse limite Dessa barba Ah, pintei na mesma camada Eu vou fazer Na outra camada Pra mostrar um pouco Desse volume Você Só de fazer isso Você já tem um pouquinho Desse volume De qual que é O elemento Que tá aqui Um pouquinho mais De definição Dessa silhueta Inclusive aqui No caso da barba Legal Pegar e puxar Uns fiozinhos Assim Um pouquinho mais soltos Com uma barba Mais Desgrenhada Assim E aí você não precisa Fazer em toda a barba E toda A barba aqui Pra mostrar Que tem esse volume Tem esse Esse aspecto De barba Só em algumas partes Que você faça isso Você já consegue Criar esse volume Principalmente Nos limites Isso ele mostra Em vídeos Eu tô trazendo aqui Pra vocês Traduzido Então aqui é a mesma coisa Aqui ó Pra Pra parte de dentro Da barba Trazer Só as definições Nas bordas Não precisa Fazer em toda Ele Só pra dar um pouquinho Mais de textura Ó Já fica super legal Certo? Aqui eu vou dar uma palhada Nessa barba Que tava no fundo Pra ter contraste Vou jogar uma luz Aqui Tá? Então esse é um dos pontos Que eu queria mostrar Na prática Aqui pra vocês Que é de trazer Um volume Pras massas Então folhagens Coisas assim Que tem uma textura Assim mais forte Você consegue fazer Só em algum ponto E o resto A gente Tem um benefício Um cara que Que ajuda a gente Que é o nosso cérebro Ele completa Essas informações Pra gente Então só de você olhar Isso você já entende Essa textura Que tem o cabelo Que tem as barbas É que o nosso cérebro Já completa Essas informações Beleza? Show de bola? Curtiram essa dica? Tá? Olha aqui ó Vou mostrar então Nessa arte aqui ó Dele Aqui tá essa arte dele Ele mostra exatamente isso É sutil Mas é bacana Que ele já mostra isso Então ele tem uma massa De folhagens ali atrás E aí só de passar Nem preencheu O meio ó Só a borda Tanto ali Quanto aqui Ele faz essa Ele usa um pincel Que faz essas Essas folhinhas aqui E já cria uma textura Já dá pra entender Que são folhagens Ali atrás E evita ele ficar Uma massa Sem definição ali Show de bola né? É Inclusive Esse pincel Que ele usa aqui Pra fazer essas folhagens Ele disponibiliza Pra download Tá? Eu até baixei aqui Só pra vocês verem Aqui ó Ah não Não é Esse aqui É outro É outro Eu baixei outro Mas ele disponibiliza Pra download E Esses downloads Vocês podem fazer Num link Que tá também Na descrição Aqui dessa live Tá ali Embaixo do link Do canal dele Tem ali o Ross Browse Alguma coisa ali Ah E você consegue Baixar ali também É o O O O Ross Browse Canal E embaixo Drinks Disponibilizados Pelo Ross Então ali Ele vende Algumas coisas E ele também Fornece Algumas coisas Gratuitamente Tá? E o outro ponto Então é a aplicação Do Ring Light Aqui nessa ilustração Vou mostrar também Pra vocês Então aqui ó Vou pegar aqui Uma luz Um pouquinho mais rosada Que vai ficar bonitinho Então ele vai lá Manda ver No contorno Aqui como se essa luz Viesse aqui de trás Contornando Então a luz Nesse caso Tá vindo aqui Tá? Vem aqui Contorna Esse elemento Em alguns pontos Ele vai pegar um pouquinho A influência Dessa luz Aqui nos cabelinhos Também ó Dá pra deixar fino Como o cabelo Como se fosse o cabelo O próprio cabelo Brilhando ali ó Influenciando bastante Influenciado bastante Pela cor Aqui definindo A luz Na boira também Eu vou ficar bem quietinha aqui galera Eu durmo com esse ser Entendeu? Mas depois ele fica Paralhando na minha cara Dizendo que Era Que sou tão rude assim Não A Karina Criando Criando discord Entre a gente Gente Mais uma curiosidade Sobre a gente Você não vai ver A gente brigando Muito difícil Muito difícil É porque quando a gente Começa a brigar Basta uma porrada Assim Uma porrada E pronto Já calamos a boca Né É só É óbvio né Olha a minha cara De Bruto Então é uma coisa Que é legal também Cuidado para não fazer isso aqui Jogar toda essa Dependendo da posição da luz Aqui no caso Eu imagino que essa luz Está vindo um pouquinho Mais de trás Então ela já não vai Pegar em toda essa Parte aqui Lateral Do cabanhar Que vai pegar mais aqui embaixo Vou jogar um pouquinho Dessa luz Um pouco brilhando Aqui ó E aí um segredo Bem legal que ele usa Ele dá uma duplicada Aqui ó Aqui está o Ring Light Muito legal esse segredo Ele vai duplicar Essa luz Secundária aqui Duplicou a camada Ele já dá uma Um brilho mais forte E ele ainda Como ele gosta Dessas coisas bem luminosas Bem brilhantes Ele manda vendo Um brilho externo Aqui ó Aqui eu vou jogar um vermelho Ou até um rosinha mesmo Dá pra deixar um pouquinho Mais fraco aqui ó Tá? E aí você tem Ó O brilho do Ring Light Show de bola né? E ainda se tirar os dois ó Então sem os dois Com os dois Sem os dois Com os dois Né? E a mesma coisa né? Você pode usar Outras fontes de luz Aqui secundárias Pra dar uma Uma brilhada Aqui ó Por exemplo Como se fosse uma 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 luz Que está vindo de baixo Pra cima assim Meio esverdeada Aqui nele Pra criar essa luz De rebatimento De rebatimento Aqui ó Deixa eu deixar um pouquinho Mais fraco Aqui ó Tá então Algumas coisinhas Que você pode fazer Com relação a Ring Light E luzes de rebatimento Beleza? E é legal E é legal você pensar Pensar em Na lógica né? Dessas luzes Tem que ter um sentido Tem que ter um propósito Nem que seja um propósito Brilhar assim Tipo uma coisa Que seja uma Uma luz Que seja luminosa Que venha E dá um destaque Em desenho né? Então ele fala Sobre isso também Assim né? As vezes a galera Se preocupa tanto Com a perfeição Da Da luz E não tanto Com a parte artística De representar Uma luz ali né? De uma forma mais Mais artística É por isso que a gente Tem essa sensação De que ele Fez artes visuais Alguma coisa assim Porque ele trabalha Bastante com essas Percepções Que as cores trazem Não tanto com a Realidade Da Daquela iluminação Maravilha? É isso aí rapaz Tem muita coisa Que a gente pode A gente pode ficar Dois dias inteiros Aqui avaliando Os desenhos E começar E ver os detalhes Como que ele faz O próprio desenho Como que ele resolve O olho A boca e tudo mais Mas eu acho Que já está De bom tamanho Essa avaliação Que a gente fez Você oferece Para o Instagram Vai para o Instagram Vai para o Instagram Vai para o Instagram Maravilha galera Então esse aqui Foi o Opa Falhou Pera aí Falhou Não fica Galera Antes que você finalize Galera Não sai daí Quem está aqui Porque vai rolar Uma enquete Quem acertava Ganha um super Mega Ultra Descontando Nosso curso Então fica E vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Mesmo que ele não ganha Desconto Vamos brincar Eu gosto Então vamos lá Esse foi Só para finalizar Não, não Estamos live Ainda tem Não, calma 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 Só que eu quero ir muito tarde Porque eu quero ver a lua Lá na praia Yes Está acontecendo um fenômeno Galera Um fenômeno raro Três fenômenos Num dia só Depois dá para ver a lua Aqui Então está acontecendo A lua vermelha A lua azul E a super lua E o que seria isso? O que seria isso? Meu Deus A lua vermelha Quando o sol A lua e a terra Estão completamente alinhados E aí ocorre Uma eclipse lunar Só que é uma eclipse Que a gente vê a lua E ela fica toda vermelha Fica muito louco E a lua estava linda? Aí a lua azul É a segunda lua cheia Do mês Também é raro acontecer Segundo informações E a super lua É o momento Que a lua está mais próximo Da terra Ela fica maior Então esses três eventos São cósmicos São coisas que Galera que estuda Aí falou que ela estava Enorme Grande Gigantesca E vermelha Ah eu estava lá Que massa E momento bem importante Para vocês tomarem decisões Para vocês fazerem Suas meditações Para vocês decidirem O que vocês vão fazer Dessa vida E para vocês Fazerem parte Do Photoshop Extreme Para ilustradores Yeah Cadê? Cadê? A impressão boa Yeah Fire Yes Então ó Agora Oi Não galera É isso Já está na hora De quem ainda não se inscreveu Para o curso do Photoshop Extreme Para ilustradores Agora é a hora Porque a gente está disponibilizando Um super descontarço Tá? Então está rolando Um cupom de desconto Só que esse cupom Vai acabar Vai acabar Já por esses dias Ok? Então está acabando Então corre Quem quiser adquirir o curso Agora é a hora É agora O link está na descrição Dessa live E para conseguir o cupom Clica lá Você vai ser direcionado Para a página de vendas Embaixo do preço Tem lá escrito Cupom de desconto Clica lá E escreve Ilustre Aí o link já gera Automaticamente Para você O desconto Vai ser link É isso aí Eu tenho Eu tenho um quest agora Eu tenho um desafio Deixa eu consultar O oráculo aqui Para ver se Esse desafio Vai ser legal Para vocês Então Eu vou Dar um Um tempinho Aqui ó Pera aí Eu acho que talvez Não precisa saber Mas é o amor Oh yeah Então galera Primeiro Quem aqui Quer participar Desse quiz Dessa Desse desafio Para tentar Um desconto ainda maior No curso E aí vai ficar Praticamente de graça Hoje quem quiser Adquirir agora O curso Está rolando Desconto de 300 reais O curso está sendo Por 12 vezes De 49 reais Ok Então quem quiser Adquirir já Com esse preço Vai lá Corre Quem não quiser Vamos lá Quem agora quiser Agora com mais um discutinho Bora participar Da nossa enquete Fechou? Quem ganhar Quem acertar Primeiro que acertar Vai conseguir um discutinho Ao invés de ser de 300 reais Um discutinho de 500 reais Era isso mesmo Não é? 500 reais Certo? Certo? Certo O curso vai para quanto daí? Vai para 290 Doze vezes de 29 reais Cara Um curso que vale 2 pila Pelo amor de Deus 2 mil reais Fechou? Fechou então? Ele não custa isso Só para explicar O curso não custa isso O preço dele É 790 Ok? Esse é o preço cheio dele O valor que a gente entende Que ele tem de mercado Seria de 2 mil reais Pela quantidade de coisas Que a gente entrega E pelo valor das coisas Que a gente entrega ali Não é só a quantidade É o valor que a gente Coloca ali também Então o preço dele É 790 Com o desconto Que está rolando agora Até o dia 7 de fevereiro E daí Zé Filipe É um desconto de 300 reais Então o curso cai para 490 E aí para quem acertar Essa perguntinha Que a gente vai lançar agora E aí vai ter um tempo Para responder também Vai conseguir adquirir Esse curso por 290 reais Fechou? Fechou? Cara, em nenhum lugar Vocês vão ver Esse tipo de desconto E não é só o curso Você vai levar o curso E todos os bônus Que acompanham o curso Fechou? É isso aí Maravilha Então vamos lá Vamos para a pergunta A gente vai Ter exatamente 5 minutos 5 minutos para liberar? Para responder Tá bom Pode ser 5 minutos Está de bom também Tá Vamos ver A gente vai Vai liberar Até 5 minutos Para vocês responderem A gente vai até Colocar o alarme Para colocar o alarme A partir do momento Que eu falar Que eu fizer a pergunta Ó, a Karina falou Uma realidade Se for procurar Em outro lugar Para pegar alguma coisa Que é referente Que é comparável Ao curso Que a gente oferece A parada Vai ser bem mais cara Beleza? Já programou aí? Fechou? Beleza? É isso aí Bora para a pergunta Tá, vou baixar um pique Maravilha Então a pergunta Meus queridos É o seguinte A gente Eu e a Karin Teve um certo dia Que a gente saiu Para comprar um objeto Ok? A gente saiu Para comprar esse objeto E a gente voltou Com um cachorro Que é o farofa Que objeto era esse? Valendo Agora eu quero café Agora é hora do café Será que a galera está aqui? Ah não, aqui já acabou Opa Alguém adquiriu um brush Eu Yes Coleira A galera não pegou O espírito da coisa Que é esse slat? Que é isso? O que seria slat? Copinha para beber água Farofa A gente vai Pô, seria uma boa Saiu para comprar um Farofa E levantou com um farofa Com uma prancheta Uma cadeira Seria boa Não, não Não Coleira Não Lá Não Lá Sei lá Não Feijão Não Feijão Não Feijão Seria legal Arroz Também Não O prato inteiro De comida Não Osso Não A gente vai deixar Em aberto Assim A possibilidade Porque Caral Não É Seria muito caro A dica Que a gente ia dar Aqui Então Sketchbook Não Não Faz tanto sentido Pô, dar um nome Para cachorro Com base Do motivo Que fez chegar Não, mas um nome Do farofa A gente já tinha Antes mesmo Pensar em comprar Um cachorro A gente já tinha Lá no farofa Antes Tanto que Quando a gente Chegou No pet shop Que a gente Na verdade Estava indo Comprar Essa coisa Esse objeto E a gente Passou No pet shop E a gente Chegou Tipo Meu Deus Tem malteza Que eu tinha falado Que a gente Ia muito Comprar o malteza Quando a gente Fosse morar Junto E aí A gente Viu lá Todos aqueles Fofinhos Filhotinhos E a gente Só perguntou Quem vai ser O farofa Cara E o farofa Pulou No nosso colo E foi lindo Ah E tem um detalhe Super importante Tem um detalhe Super importante A gente já Contou Essa história No canal Sério? Por isso Que a gente Falou sobre isso Porque A gente Já contou Essa história No canal Um aquário Não A gente Não tinha peixe Agora A gente Podia dar O nome do peixe Nunca falou Também Vai ser É Fechou Ai meu Deus Uma mesa Não Não Tá longe Tá longe Galera Tá longe Tá longe Enquanto isso Vou brincando Aqui Faz um pouquinho Não desista Não desista Galera Vamos lá Até Aliança Não A gente Já tinha aliança A gente não era Casada Nessa época Mas foi o motivo O faró Que fez a gente Morar juntos Porque A gente já tava Com apartamento E aí A gente tinha combinado Que a gente Um boné Não A gente tinha combinado Que A gente tinha Primeiro Mobiliar o apartamento Deixar ele tudo Bonitinho Etc E Pra se mudar E Na verdade A gente Meio que Morava junto Mas tipo O Fran Na casa Dos meus pais Ou eu Na casa dele E a gente Vinha dormindo Na casa Do outro E paga um caos Porque Isso é chato Porque meu Deus Tinha coisas Tinha coisas Na casa Do Francis E tinha coisas Do Francis Na minha casa Que não Seram caos E aí A gente Tava no apartamento E a gente Tava fazer uma Caixinha Nesse apartamento E aí Cara Só que Acabou que a gente Acabou pegando O Farofa E não teve jeito Aí a gente Teve que Morar junto Por causa do Farofa Porque a gente Não tinha onde Deixar ele Na casa Meus pais Não dava Na casa Surpresa Não dava E enfim Mas vamos lá Um boné Não Acabou Tem uma dica Nessa história É Então Alguém pediu Eu dei uma super dica Um quadro Não Óculos Pra mulher Não Óculos Pra mulher É boa Um desenho Não Cama Não Caixa Pra mudança Não Passora Não Comprar um desenho É boa Quem que compra Dezembro? Nada Não A gente comprou Era pra comprar Uma coisa Depois da gente Comprar É Depois da gente Comprou Exatamente Mas primeiro A gente Voltou com o Farofa E sem a coisa Que a gente ia comprar Uma casa Não A gente já tinha Casa Quanto tempo Falta? Ih Acabou a minha bateria Nossa Falta dois minutos Nunca mais a gente Vai poder saber Um balde Não Geladeira Não Isso a gente já tinha Também Sabão em pó Não Mas gente Tá perto Tá perto Olha Dei uma super dica Espanador Não Uma cadeira Não Tá longe Agora Agora Fica longe Água sanitária Não Detergente Não Desinfetante Cloro Que engraçado Nossa A galera Aspirador de pó A galera Vai limpar a casa Pra tentar ver Bacia Bacia Não Ó Tipo Esses Esses Interações É tipo É um Pá Pá Não Não Pá Imagina Tela dica Assim Rodo Não Ar adquirir o nosso curso eu dou mais uma dica. Se eu comprar um Francis, eu já não sei comprar um Francis. Eu peguei um Francis. Um rodo, não. Um prato, não. Comida? Essa é uma boa, mas não foi. Um rim novo, credo. Luvas. Lavadora de roupa. Ó! Não, mas não foi isso. Tá lá. Camisa, não. Só abaixo aqui um pouquinho, pode ficar aqui, só abaixo um pouquinho, tá? Uma metal. Um violão. Nossa, foi bem longe, né? Mas super gatinha, né? Sabe o plástico? Palheta, secadora, shorts. Lixeira. Tipo, agora vira questão de honra, né? Um Raul. Se dane, eu não quero esse curso, eu quero acertar essa parada. Uma centrífoga? Não. Uma maciante? Não. Mais barato. Eu vou dar uma dica. Não é produto de limpeza, tá? Mas você colocou que estava próximo. É, mas tá próximo, mas não é produto de limpeza. Um tanquinho. Pra quê? Você tem aqui, ó. Ai, mas já era bonito, mas já era bonito que estão ganhando agora, galera. Que tá aqui com a gente ainda. Uma máquina de lavar. Mais barato. Um like, uma esponja. Caralho, meu. Fica difícil. Cara, eu digo que eu acho que eu nunca ia acertar, velho. Sério? Eu acho também. Eu nunca ia acertar. Diga de quem mora junto. Francis tinha recém começado as aulas de balé. Caio que falou. Ai, meu Deus do céu. Caiu. Olha, Caio. Qual é a tua? Assim ficou vermelhinho. Ai, meu Deus. Mas, ó. Foi uma dica mesmo. Só que é pra confundir pra caralho. É uma chuva? Vai ser só um vento. Uma borracha, um copo? Não. Borracha? Caio Kim, pra quem não sabe, mora com a gente. Ele é o nosso mestre de yoga. Não é borracha. Uma vassoura? Não. Lápis? Não. Foi comprar um Caio? Não. Limpa vidros? Não. Caralho. A gente faz chute pra caralho. Ninguém sabe dessa história mesmo. Eu achei que a galera ia saber. A Caio já tava tipo... Não. Não. Tchau, no jacri. Uma boina. Não. Sapatilha. Não. Não. Uma boina. Não. 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 Pano. Ui. Era pro pano. Mas não é pano. Mas, ó. Ó. Tá ali. O menino do Roberto Carlos. Um óculos. Por que que a galera tá pirando em óculos? Qual que é a relação do óculos com a limpeza? Pregador de roupa. Planela, toalha. Não. Camiseta. Espartilho. Olha. Olha. Tá ali. Banho de pia. Não. Avental. Não. E essa pé. Ai, meu caneco. Um baral. Sim. Carina, você acertou. Um baral. Olha. Depois de sete dias, eu acho que não vale mais. Ai, meu Deus. Céu. Ai, ai. E aí? A Carina, que ia ser. Eu já vi a aluna. Isso é chuva? Ah, isso aqui é o que eu vi a aluna. É chuva. Nossa, essa baral é a carina. Dá pra ver, hein? Tá vermelha? Não tá vermelha mais. Mas ela tá com uma auréola de canteiro. É a moto dela. Sério? Aham. Maramini, parabéns, cara. Carina. Carina. Pente e chacau. Pente e chacau. Pente e tocó. Pente e tocó. E aí, Carina? Tá nas suas mãos aí. Você quer doar o seu prêmio maravilhoso? Para alguém? Esse é o momento de você brilhar. Carina falou alguma coisinha? Ela tá pensando se ela refaz o curso. Sorteia? Sorteia? Tem alguém que tá interessado em comprar o curso? Se a gente der seu desconto, adquirir o curso hoje? A Carina falou. Primeiramente, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, meu pai e... Especialmente pra você. Tá ótimo. Ó, o Jorota falou aqui. Eu, 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 eu. Quem mais? O Jorota não tem o curso. O... O Dimas também falou que eu. Ó, só que eu vou dar uma dica, hein? Carina, se for pra você doar esse desconto, doe pra alguém que realmente vai adquirir hoje, fechou? Esse é, essa, essa é a... Hoje é dia 31, meu mês. Que... Eu não entendi, Sam. O que que você escreveu? Talvez. Por quê? Jonathan, me diga. Talvez. Talvez. Francis, desenha esse eclipse da Lua Azul. Pode ser. Só que não hoje, né? Nossa! O Marlon falou, Francis, sorteio um café da manhã com vocês e um mate. Uau! Como? O Marlon tá falando pra gente sortear um café da manhã e um mate. Uau! E aí? Eu tô sentindo que é quase um convite isso. E aí, Dimas? Bora, então. Vai adquirir hoje. Se adquirir hoje, o desconto é seu. E aí? Bora? Bora evoluir, ilustre? Dona e uma, ó, galera. Você não vai encerrar. Eu vou encerrar a promoção, daí quem vai ganhar. Dona e uma. Dona e uma e meia. Dona e uma e meia. Dona e duas. Nossa, ó, já tá pra lá, meu. Deu um, né? Hã? Já passou de mim faz tempo. Dona e três. Se ninguém manifestou, então pau, pau. Bau, pau. Ficou com o desconto na mão, Karina. Ó, tudo bem. Valeu a brincadeira, galera. Yeah. E amanhã, amanhã a gente tem mais. Mais uma live aqui com vocês. Mais uma live aqui com a gente. A gente espera que... Que outro curso que você tem interessado, Karina? Puxa a gente em box lá, nega. Vamos trocar uma ideia. Dependendo em qual curso você quer. Yes. Maravilha. Ó, então... Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui até agora. Espero, do fundo do coração, que essas observações que a gente fez em cima do trabalho fantástico do Ross Draws tenha servido de alguma coisa pra vocês aprenderem. Quem gostou, quem gostou bastante, levanta a mão. E quem quer que a gente faça mais lives falando sobre isso, né? Dependendo algum artista que a gente acha foda e estudar ele. Isso? Quem que quer, quem que quer, quem que quer. Não, 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 não. Quem que quer só querer. Não, não, não. E aí? Curtindo, quer, mano? Curtindo, quer, mano? Yeah. Maravilha. Então, fechou. Faremos mais lives fazendo assim. Aí a gente vai fazer umas enquetes lá, perguntando quem que você quer que seja o próximo objeto de estudo. Yeah. Vamos ver, vamos ver. Maravilha, então, galera. Galera, eu tô ficando por aqui porque eu quero lá ver a mão na praia. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E a gente tá aí aberto a vocês pra, se vocês quiserem chamar a gente em box ou no Insta pra tirar alguma dúvida. referente às lives, referente ao curso, é só chamar a gente, tá? Lembrando que essa promoção realmente vai acabar no dia 7 de fevereiro e aí vai voltar ao preço normal, ao preço cheio, tá bom? Fechou. É isso aí, galera. Maravilha. Então é isso. Eu sou o Franja de Cristo. E eu sou a Ká. E esse é o Raulzinho. Diga oi, irmã. Diga oi pra galera. Tá meio sombiseira já, querendo dormir. E é isso aí. E continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.